Tem uma pessoa que tá aí nos teus contatos, que tá interessada em você, mas essa pessoa ainda não teve coragem de te falar, nem de te mandar mensagem, mas todo dia ela fica dando uma indireta, todo dia manda uma mensaginha, tá aí nos seus contatos, e você até sabe que não tá normal. Escuta aqui, eu preciso te alertar espiritualmente de algo, e se você acredita que eu sou profeta de Deus, você vai ficar comigo aqui, que eu tenho uma revelação séria pra eu te entregar, você já vai registrar o teu nome nos comentários, eu vou te adotar em oração, você vai me seguir pra ouvir Deus falar contigo todos os dias e deixar o coraçãozinho vermelho pra me ajudar. Tem uma pessoa aí nos teus contatos, você clicar aqui agora, faça isso, vai no whatsapp aqui, vai aparecer alguns contatos, ela tá aí entre esses contatos que aparecem, tá aí até interessadíssimo em você, mas tem medo de como falar, de qual maneira investir, e na verdade, ele sabe muito bem que você é uma mulher madura, na verdade, ele sabe muito bem que você é uma mulher centrada, na verdade, ele sabe muito bem que você é decidida, sabe muito bem da onde saiu e para onde está indo, sabe muito bem que você já não se ilude por palavras bonitas ou por um rostinho bonito, e isso é o que mais preocupa ele, porque ele sabe que você é uma mulher definida, ele sabe que você é uma mulher madura e centrada, mas ele vai falar com você, pode esperar, ele vai falar com você, só que o senhor manda eu lhe dizer, não haja com imprudência e maturidade, não haja pela emoção, porque pode ser um homem que desperte atração feminina em você, mas o senhor não aprova, e é uma palavra dura, mas eu preciso ser profeta de Deus na tua vida, ore, busque, antes de tomar qualquer decisão emocional, sentimental, porque o que Deus tem preparado, tem reservado para você, é muito grande, é muito grande, e o inimigo vai tentar de todos os jeitos te desvincular, te desviar daquilo que Deus tem, mas o senhor está dizendo para você aqui agora, que chegou o tempo de você viver a melhor fase da tua vida, e o senhor te direcionará, amém? Pai, estou orando, abençoando, confirmando e determinando a bênção na vida dessa ovelha, em nome de Jesus.